Olá, amores do YouTube, tudo bem? Olha, gente, aqui de volta com mais uma receitinha especial de festa junina. Hoje nós vamos fazer uma pipoca doce vermelha. Sabe aquela pipoca de pipoqueiro? Hoje nós vamos aprender a fazer para você trabalhar em barraquinhas de festa junina, vai ser o maior sucesso. Aqui no canal você já encontra a pipoca gourmet de leite ninho, a pipoca gourmet de chocolate e a de morango. A de caramelo também é um sucesso, tenho certeza que vocês vão adorar, é super fácil de fazer. E agora nós vamos aprender essa receitinha da pipoca vermelha que vocês me pediram demais. Para essa receitinha nós vamos precisar de meia xícara de chá de milho para pipoca, meia xícara de chá de açúcar, lembrando que as minhas xícaras medem 240 ml, uma colher de sobremesa de corante em pó vermelho, 50 ml de óleo, 100 ml de água, uma colher de sobremesa de essência de baunilha. Não quer colocar essência de baunilha, você pode estar colocando duas colheres de sopa de leite de coco, para ficar aquele sabor bem gostoso que fica nas pipocas de pipoqueiro. Então eu vou arrumar tudo aqui para a gente começar essa receitinha maravilhosa e já já eu volto. Aqui em uma panela grande nós vamos colocar o milho, o açúcar, a água, o óleo, nós vamos colocar o corante vermelho. E eu não tenho corante em pó, eu posso colocar o líquido, o líquido, ele não vai ficar tão vermelho, tá bom? O ideal, se você não tiver o em pó, é você usar o em gel. Olha só o em pó, como ele fica bem vermelho. Mexe bem. Agora nós vamos levar essa mistura aqui ao fogo, e vocês vão ver a cor que fica essa pipoca quando ela começar a estourar. Então vamos lá? Olha só, já trouxe para o fogo, fogo médio. Nesse primeiro momento ela vai ficar em fogo médio até ela começar a ferver, porque isso aqui vai virar uma calda bem grossa. Não precisa ficar mexendo o tempo todo, mas de tempos em tempos você tem que dar uma mexida. Então eu vou deixar aqui, assim que ela começar a ferver, eu volto para mostrar para vocês. Não precisa tampar nesse momento, tá bom? Olha só, já começou a ferver. Nesse momento é bom que de vez em quando, de dois em dois minutos, você venha e dê uma mexida dessa forma. Isso aqui vai engrossar, vai virar como se fosse uma calda caramelizada, caramelizada, tá bom? E depois que chegar no ponto de tampar a panela para as pipocas estourarem, eu volto para mostrar para vocês. Então nesse primeiro momento vai ficar assim ferver. E de dois em dois minutos você vem e dá uma mexidinha, tá bom? Olha só, já se passou quatro minutos, sempre de dois em dois minutos a gente vem e dá uma mexidinha. vocês podem perceber que a calda tá ficando mais grossinha, ó. Já tá quase em ponto de fio. Ninho, mas se ficar mexendo não vai açucarar? Não vai açucarar, tá bom? Sempre de dois em dois minutinhos você vem e dá uma mexida. Então eu vou deixar aqui, assim que tiver agora no ponto de tampar, eu volto para mostrar para vocês. Olha só, a última mexida, percebam que já ficou um caramelo bem grosso agora, se passaram dez minutos e agora eu diminui o fogo de fogo médio para fogo baixo. Perceba que os milhos agora, quando a gente mexe, os milhos aparecem. Então tá chegando o ponto de começar a estourar. Assim que você observar que estourar a primeira pipoca, você já deve tampar a panela e parar de mexer, tá bom? Então agora eu vou parar de mexer e assim que estourar a primeira pipoca, eu volto para mostrar para vocês. Olha só, estourou a primeira pipoca, eu tampei a panela. Agora, de tempos e tempos você dá uma mexidinha, porque ela vai estourar todinha completamente. Assim que tiver toda estourada, eu volto para mostrar para vocês. Olha só, continua estourando, eu vou tirar para vocês verem. Olha o fogo como que tá bem baixinho. Se vocês colocarem mais alto que isso aqui, vai queimar sua pipoca, tá bom? Olha só, a nossa pipoca de pipoqueiro finalizado, tá bem crocante. Esse é o momento de você distribuir em pacotes. Você pode colocar em pacotinhos ou copinhos de 100 ou 200 ml. Cada pacotinho de 100 ml, você pode vender a 6 reais. E os pacotinhos de 200 ml, você pode estar vendendo a 8 ou 10 reais. É o que tá sendo vendido aqui próximo à minha casa, tá bom? Rende bastante. Você pode dobrar a receita quantas vezes você quiser. Ela fica bem crocante e mantém essa crocância por pelo menos umas 8 horas. Olha só, ó. Bem crocante. Não sai o corante que nós usamos na mão, ó. Bem gostosa mesmo. Se você fizer essa pipoca agora, em época de festa junina, você vai ter uma renda bem bacana, tá bom? Aqui no canal, você já vai encontrar também a pipoca de caramelo, a pipoca gourmet de ninho, a de chocolate e a de morango. Eu vou deixar os links na descrição desse vídeo pra vocês. Então, meus amores, essa foi a receita de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, dá aquele joinha pra ajudar na divulgação do canal. Lembrando que os vídeos vão ao ar todos os dias, às 19 horas. Um grande beijo pra vocês. Fiquem com Deus e até a próxima receita.